Real Betis, grupo de raça e união, Real Betis, tu és o grande campeão, Real Betis, querido indolatrado, sempre serás lembrado dentro do meu coração. Querido, tua torcida sempre foi fiel, tua gré luta e vencer também, salvo o tripolo, Real Betis, campo, prováveis mesmo que não tem rival, tua turma é valente, é sensacional, somos tripolo real. Guerreiro, tua torcida sempre foi tão forte, combatida, guerrida, vibrante e forte, nunca demonstra o cansaço, receba o sincero abraço da torcida, tão leal, meu tripolo Real Betis. Aí o Fernando chutou a nova no meio do campo, com o serenismo, cabeça, Zazinho chutou, é gol, gol!